Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu disse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora A trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis no dia E a vida que ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar E o que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora E a briga agora A trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis no dia E a vida que ardia sem explicação Sem explicação Não tem, não tem explicação Explicação, não tem, não tem Explicação, não tem, não tem